O equilíbrio de terapia zen já existe há alguns anos. É um espaço de equilíbrio, como o próprio nome indica. Temos terapias de acupuntura, temos terapias ocidentais, parte da estética, fazem tudo o que está relacionado com estética, massagens. Resolvemos fazer as nossas terapias, cada um faz a sua, consultas, outras serão mesmo aulas, porque temos aulas de yoga também, temos aulas também de biodança. E resolvemos todo o valor que nós fizermos nesse dia, dia 1 de abril, 10% vamos doar a uma instituição, que é Moms and Kids. Convidamos todas as pessoas a participarem neste dia solidário, que é no dia 1 de abril.